Música Garoto, sorriso, alegria da fronteira Mais amor e sinceridade Esse é o nosso jeito Lili, o amigo do peito Música Luiz Henrique, o Lili Show de prêmios, que maravilha Já estamos de volta, hashtag sextou Isso mesmo, hashtag sextou Começou tudo por aqui Nesta sexta-feira Oito horas e vinte e nove minutos No Brasil, nove horas e vinte e nove No horário paraguaio de verão Seja muito bem-vindo à programação Da TV Web Ponta Porém Informa Isso antes estava o Tião Prado E ele estava apresentando O Bom Dia Fronteira Agora nós temos trinta minutos sortendo prêmios Para você na nossa programação Da TV Web Ponta Porém Informa É o Show de Prêmios, o programa Que está no Guinness Book, o livro dos recordes Com a maior participação em um programa de rádio no Brasil E com o locutor mais rápido do mundo atendendo telefonemas Hoje não está a Luciana Então você já sabe como que vai ser Sem a Luciana Eu brinco com o Wesley A parte bonita do programa não está hoje Mas nós vamos compensar trazendo presentes para você Na hashtag Sol Ponta Na hashtag Olha a panela Panela amarela para você Yellow Uma panela para você Gentileza do Supermercado Sol O supermercado da família Hashtag Sol Ponta Hashtag time das panelas Hoje tem panela Ontem teve sexta básica alimentar do Sol Hoje tem panela E tem presente também Um lindo presente das lojas Oxigênio Para você que está indo nas lojas Oxigênio E fazendo as suas compras A promoção desta semana Quando você compra 150 reais Nas lojas Oxigênio Você já ganha um presente igual este Que você vai ganhar da nossa programação A Taini Camargo Mancoelho Bom dia amiga Seja muito bem vinda A programação da TV Web Ponta Porém Forma com show de prêmios E nós vamos começar com a previsão do tempo Como é que vai ficar esta sexta-feira Em Ponta Porém Em todo o centro-oeste brasileiro Amanda Sampaio me conta os detalhes Da previsão do tempo direto Do Climatempo A sexta-feira será um dia quente Sobre o estado de Mato Grosso do Sul As temperaturas vão entrar em elevação Já durante a manhã E nenhuma área do estado Tem expectativa de chuva Inclusive nesses locais Os níveis de umidade relativa do ar Podem ficar abaixo dos 20% Nas horas mais quentes do dia Por isso se você está nessa área Evite sempre se manter hidratado E evite ficar exposto ao sol A chuva acontece desde cedo Apenas sobre áreas do norte de Mato Grosso Inclusive na região de Sinop E alerta para temporais nesses locais Em todas as outras áreas do centro-oeste Inclusive na região de Cuiabá, Goiânia E Distrito Federal A chuva deve acontecer em forma de pancadas isoladas Apenas entre o fim da tarde e início da noite Em Brasília, a mínima prevista é de 19, máxima de 30 graus E em Campo Grande, mínima de 23, máxima de 35 graus Voltamos, obrigado Amanda Sampaio Previsão do Climatempo para o centro-oeste brasileiro Nesta sexta-feira, 25 de outubro Taini, ou Tainá, Taini Camargo Mancoelho e Gabriela Borges Bom dia, amigas Já estão concorrendo Prêmios da Óticos Oxigênio Localizada na Avenida Marichal Floriano 2162 E hoje também, para quem está seguindo a hashtag Sol Ponta E a hashtag Time das Panelas Tem panela de pressão colorida Gentileza do Supermercado Sol O Supermercado da Família Loja número 1, Avenida Brasil 1792 Loja número 2, Rurumbela 351 Vila Maria Auxiliador E a loja 3 vai inaugurar no final do mês Com transmissão ao vivo pela TV Web Ponta Porém Forma Lá do São Domingos do Marambaia Meu amigo Manuel Boller Bom dia, Lili Abraços direto da capital da Cidade Morena Ou Cidade Morena Cidade mais morena do Brasil Muito bom Vou estar por aí, hein, gente Quer chamar a equipe da TV Web Ponta Porém Forma Para participar aí na sua cidade No aniversário da sua cidade Fazer transmissão ao vivo Pode chamar Mais 5567-99630-5313 O Tião Adora Estiveram no Rio de Janeiro fazendo cobertura A gente pode ir na sua cidade E vai fazer uma cobertura legal No sábado eu vou estar em Dourado Com a governadora do distrito LB1 Do Lions Club Vou entrevistar a governadora Maria E trazer as informações na segunda-feira Aqui no show de prêmios Ao lado do Marcelo Rezende Presidente do Lions Club de Ponta Porém A Mirna Maldonado Bom dia, amiga Já coloquei o seu nome no sorteio Também a Elieri Villalba E a Larissa Trindade Como participo? Já está participando Curtiu, compartilhou As nossas lives ao vivo Você já está participando Do sorteio Do show de prêmios Da TV Web Ponta Porém Informa Você gosta de notícias boas? Quem que não gosta? Iniciativas positivas Nós temos um aqui em Ponta Porém Você acompanha agora Sobre o voleibol adaptado Vamos à matéria Opa, agora sim Agora voltei Pronto Deu um probleminha técnico Mas eu já volto com essa matéria Do voleibol adaptado Antes dessa matéria Nós preparamos uma matéria Que vem do Só Notícia Boa Que é um exemplo de vida Como que a gente precisa se inspirar Nesses exemplos de vida Ainda mais quando é sexta-feira Aí eu quero destacar Essa matéria Do Só Notícia Boa Um abraço ao Reinaldo Oliveira Rádio Federal de Brasília Que é parceiro nosso Um cão de caça Salva uma criança autista Desaparecida na floresta O Wesley está mostrando as imagens Enquanto eu vou contando pra você Que um cão de caça De nome Cooper Da raça Bloodhound Eu acho que é essa a pronúncia correta Mais conhecido como Cão de Santo Humberto Ele salvou um menino autista De três anos Ao encontrá-lo perdido na floresta Aldrich Tinha se perdido da avó Quando ela foi ao banheiro E saiu Porta fora Rumo a uma floresta Próxima da sua casa No estado da Flórida Nos Estados Unidos da América E esse cãozinho Ou esse cãozão Acabou salvando a vida Deste menino Um bom exemplo O xerife Bob Johnson Destaca a ação Deste cachorro E mostrou as imagens Do... Desse cão Conhecido como Santo Humberto Que fez O resgate Desta criança É um bom exemplo Que a gente precisa compartilhar Compartilhe notícia boa No seu Facebook No Instagram E as boas notícias Da TV Web Ponta Porã Obrigado Wesley Muito bacana Essas imagens Depois Desta imagem Nós temos A... Essa notícia boa Que vem de Ponta Porã Do vôleibol adaptado Em Ponta Porã Também uma ótima notícia E eu tenho Um... Essa da... Essa é de Porto Alegre Uma mãe realiza O sonho do filho Com paralisia Que queria andar de skate Enquanto o Wesley Vai mostrando as imagens Eu falo pra você Que este... Este bom exemplo Aconteceu lá em Porto Alegre A mãe realizou O sonho do filho Com paralisia Que queria andar de skate Ela preparou tudo O vídeo desta mãe Viralizou nas redes sociais Depois que ela usou Um suporte para o filho Com paralisia cerebral Realizar o sonho De andar de skate O vídeo Mostra João Olha o João aí Se divertindo com a mãe A Lau Patron E ela empurrando Pela pista O skate adaptado Criado pela Skate Anima Projeto de inclusão De Porto Alegre No Rio Grande do Sul Mas bate Que exemplo positivo Que emociona a gente Está em destaque No sonoticiaboa.com.br Todos os dias Você pode nos ajudar Trazendo a sua notícia boa também Sabe de alguma coisa? Conta pra nós Manuel Bonner Bom dia Sheila Gomes Está participando do sorteio Augusta Obregon Bom dia A povo de Ponta Poré Bom dia Dora Nunes Que a tarde Ela e o Tião Comandam a programação Da TV Web Ponta Poré Informe Com essas notícias boas A gente vai alegrando você Agora sim Já está tudo pronto Nós vamos A reportagem Do voleibol adaptado Que foi destaque Também na TVE Na TVE Educativa Lá em Campo Grande Essa matéria Foi indicada Pelo Nicodemos Figueira Júnior O mestre Nicodemos E nós vamos lá No ginásio de esportes Do Rashidão Rashid Saldanha Derzi E você vai conferir Agora esta matéria Que também foi destaque Aqui na TV Web Ponta Poré Informe Com o Tião No Bom Dia Fronteira Acompanhe a matéria completa Agora No show de prêmios Adriana Gomes Como é que começou Essa ideia De fazer esse vole Adaptado em Ponta Porã Em Ponta Porã Nós começamos As atividades Com os idosos Foi em 2004 Por aí 2004 2005 E aí a gente começou Dentro do projeto Conviver Que a gente trabalha Com pessoas da terceira idade Quantas pessoas hoje Estão atuando Ou participando Desse projeto Aqui No nosso projeto De Ponta Porã Do voleibol Nós estamos Aproximadamente Incluindo Os atletas Da Itamaraty E de Ponta Porã Com 50 atletas Entre feminino E masculino O voleibol adaptado É uma atividade Sem contraindicação E melhor Une as pessoas É um jeito de competir Mas voltado Para uma parceria Você vê Senhoras Senhoras De 80 anos Participando Então agora Foi aberta a oportunidade Para as pessoas De 47 anos Acima Participarem Então fica o convite Estendido aí Lili Quem tiver Vontade De praticar o voleibol adaptado Procurar Aqui é a professora Adriana Professor Tales A gente treina na Pepe Portela As segundas, quartas e sextas-feiras No período vespertino A partir das duas da tarde Então fica o convite Contra a Porã Está formando uma equipe Participando Da Liga Nacional Vai ter um jogo Agora sexta-feira Em Maracajú Estamos juntando forças E com certeza Vai ser bacana E você sabe Que você é um dos nossos convidados Uma das nossas esperanças Você é um cara Que jogou muito handball O voleibol adaptado Ele reúne características Parecidas com handball Então obrigado Lili pela força E realmente é um prazer Estar aqui no meio Desses meninos e meninas Da melhor idade Um abraço a todos Olha, eu pratico esse esporte Porque é saúde Esporte, tudo ele é saúde E outra coisa É a amizade Que a gente consegue Que eu consegui Desde que eu estou praticando Esse esporte Então a gente sai Nos outros municípios A gente cria amizade E aqui mesmo Entre nós aqui É quanto mais amizade Quanto mais unido O grupo mais Quanto mais unido Quanto melhor funciona Comecei a jogar o vôlei Aí eu comecei no vôlei E me dei bem Gosto muito E me dou bem Até hoje estou jogando Eu tenho vontade Eu tenho vontade de parar Mas não consigo Porque eu sei Que vai fazer falta Para mim Para mim Enquanto eu estou Fazendo isso aí Esse esporte Eu estou Estou me conservando Sempre Estou bem de saúde Jogo bocha também Estou jogando bocha Direto É o quarto dia De jogar bocha Eu estou lá Hoje não fui Porque é um treino especial Hoje porque nós Vamos jogar fora Então por isso Que eu vim para cá Mas eu estava na bocha Linda iniciativa Voleibola adaptada Destaque Uma matéria bacana Para a gente mandar Lá na TVE De Campo Grande O pessoal já destacou Essa iniciativa Aqui de Ponta Pora Parabéns E obrigado Nicodemos Figueira Júnior Que nos indicou Essa matéria Se você tem Uma iniciativa positiva Que você quer destacar Na TV Web Ponta Pora Informa Mantenha contato Com o nosso plantão De jornalismo Mais 5567 99630 533 Que a gente vai aí No seu bairro Na sua cidade Gravar e destacar Notícias boas Por todo o país Nós vamos para o intervalo E eu volto já já Com você Aqui na TV Web Ponta Pora Informa Sorteando prêmios Tem prêmio da loja Oxigênio E tem prêmios Do Supermercado Sol Depois do intervalo Já tem o primeiro sorteio No show de prêmios Na TV Web Ponta Pora Informa Continue conosco Enquanto uns reclamam Outros fazem E é para esses que fazem Que a gente criou Uma picape cheia de força Segurança Robustez E tecnologia E mesmo assim Tem sempre aqueles Que vão reclamar Mas no que depender da gente Vão reclamar De boca cheia Chevrolet S10 High Country Com bônus De 15 mil Na troca do usado E a primeira parcela Só para fevereiros Porque a vida É assim De oportunidade Em oportunidade A Chevrolet Prorrogou sua chance De fechar o melhor negócio Do ano Você tem uma nova oportunidade De comprar seu carro zero Com as melhores condições Mas porra Você tem só até sábado Para aproveitar as ofertas Tem Chevrolet Com zero de entrada E salda em 60 vezes Imperdível E Prisma LT Com desconto de 6 mil reais E taxa zero Em 24 vezes Não perca É só até sábado Na rede Chevrolet Seja bem-vindo Nós estamos na Magras Ponta Porã Rua Guelopes Número 26 Ao lado do Hotel Barcelona E a Patrícia Jacob Tem novidades Que você vai gostar Olá pessoal Para vocês que ainda Não conhecem a Magras Ponta Porã A Magras É a maior rede De emagrecimento saudável E estética de resultado Da América Latina Hoje nós temos Programas exclusivos Programas 100% saudáveis Sem nenhuma medicação E com uma equipe Altamente qualificada Alô gente e amiga Estamos nas lojas Oxigênio de Ponta Porã E o Marlos tem as novidades Da semana Contra tudo Marlos Não esconde nada É isso aí Essa semana Você vindo comprar Nas lojas do Oxigênio Sua compra acima de 150 reais Será ganhar um brinde surpresa Venha para o Oxigênio Universidade Autônoma São Sebastião Apresenta Ponta Festival 22 de novembro 22 horas No parque de exposições De Ponta Porã Prepare-se para o que vem por aí Henrique Juliano Eu sei que ela está na cidade vizinha E Zerrisby Parabéns novinha Tu ganhou o trofói do ano Vendas online Festticket.com.br Posto de vendas Delício Informações 30, 25, 40, 0, 6 Realização Santo Show Voltamos Bom dia José Nunes Olha a hora 8 horas 45 minutos No Brasil No Paraguai 9h45 Horário Paraguai De verão Nós estamos na semana Com a promoção Henrique Juliano Você quer ganhar um par de ingressos Para o Henrique Juliano? Quer ganhar? Nós vamos sortear amanhã No show de prêmios Da Nova FM Até tem que pegar os ingressos Que estão aqui no meu bolso Deixa eu tirar aqui O microfone E colocar aí em cima E mostrar para você Os prêmios Que a gente trouxe também Para você Que está participando Das nossas promoções Aqui do show de prêmios Eu tenho panela de pressão Colorida Gentileza do supermercado Só o supermercado da família Na promoção Hashtag Sol Ponta Hashtag Time das Panelas Tem da loja Oxigênio Você que compra nas lojas Oxigênio Ganha prêmio também Nas lojas Oxigênio Tem mais prêmio para você Você que vai fazer igual Wesley Não perca tempo É a última semana Do Circo Encantado Monumentalmente instalado Na linha internacional De Ponta Porã O Circo Encantado Última semana Hoje tem Sexta-feira 20 horas e 30 Então vá no Circo Encantado Que mais que eu tenho de prêmio? Tenho mais Tem ingresso para você Ir no Zíngaro Dia 23 Alô Vitinho Dia 23 No Clube do Laço Lindo do Amaral Cardinal Um abraço Ao nosso patrão Pompílio Um abraço Pompílio Lá no Lindo do Amaral Cardinal Vai estar O Zíngaro E o Som do Mato E o evento vai ser no dia 23 No sábado 23 de novembro Pensa num bailão Vou levar o Tião Adora E vou levar a Luciana Para a gente dançar E se divertir Também tem ingresso Para você Vamos fazer o sorteio Então Quem vai levar o presente Da loja Oxigênio Você que está online Márcio Antônio Cáceres Nilda Mello Fale o número Para mim então Meu amigo Wesley Wesley falando o número Enquanto eu vou girando Girando aqui Para saber quem vai ganhar Número 20 Muito bem Mislaine Veríssimo Ô Mislaine Você acaba de ganhar Um presente Das lojas Oxigênio Olha agora apertei tudo Lá virou um fuá aqui né Tá bom Não sei o que eu fiz aqui Deixa eu permitir Só para poder Não sei Mas já tem um ganhador O primeiro ganhador É a Mislaine Veríssimo Acaba de ganhar Depois do segundo bloco De intervalo Eu sorteio esta panela Da promoção Hashtag SolPonta Hashtag Time das Panelas A promoção do Henrique Juliano É muito fácil Você só tem que marcar Um amigo que você quer levar No show do Henrique Juliano O sorteio é amanhã Das 9h30 As 11h Na Nova FM 96,9 Vai estar o Lílio DJ PC A Mariana Bruno Matheus A Luciana Ao vivo Das 9h30 Às 11h Pela 96,9 Nova FM Eu tenho mais um destaque Para trazer para você Esse destaque É muito legal Você já teve problema De falar Ah é o dançarino Ah sexta-feira É dia de dançar A hashtag Sexta-feira Sua linda Solta o nosso vovô dançarino Vamos dançar com ele Enquanto eu conto a história Do vovô dançarino Para você que está acompanhando A nossa programação Dá uma olhada Tem áudio né Isso Tem vovô dançando Então Deixa eu segurar A minha trilha Para você poder Ouvir o vovô dançarino Ele dança O vovô dançarino É de Madrid Wesley O vovô dançarino De Madrid Ataca de novo E dá um show Com o músico de rua Ele tem uma força E uma alegria Impressionante Depois de dançar Com a cantora Pelas ruas de Madrid O vovô dançarino Que contagiou o mundo E agora está na TV Web Ponta Porém Informa Atacou novamente Desta vez Ao som de um clássico Dos anos 70 Seu Mariano Como é conhecido Dançou com o músico Na praça Puerta del Sol Na capital espanhola Ao refrão De Late Night Da banda Soul Called the Gang Que maravilha O vovô dançarino Dando um bom Exemplo Para nós Vamos dançar E se divertir Porque hoje É sexta-feira Aproveito Para fazer uma média Leva a esposa Os amigos E as amigas Para curtir Esta sexta-feira Em Ponta Porém Pedro Roi Cavaleiro Onde quer que você esteja Ô Bel Quero a panela A Sheila está concorrendo também Sheila Que maravilha O Festival América do Sul Já está chegando A TV Web Ponta Porém Informa Vai estar ao vivo E nós vamos trazer Todos os detalhes De Corumbá É Lá em Corumbá Alô Corumbá TV Web Ponta Porém Informa Vai estar aí ao vivo Com vocês Vamos às imagens Em novembro Os corações Batem mais forte Em Corumbá As belezas naturais A riqueza histórica A alegria De um povo Em suas origens Ganham a companhia De uma das maiores Celebrações Da cultura sul-americana Vem aí O 15º Festival América do Sul Pantanal De 14 a 17 de novembro Música Dança Teatro Artesanato Gastronomia Artes visuais Literatura Patrimônio cultural E muito mais Serão mais de 50 ações culturais locais Nacionais E internacionais Tudo de graça E que transformarão Corumbá No coração da América Música Eu não vou negar Que estou louco Por você Aí foi que o barraco Desapou Peça que meu barco Você disse um saber O que eu ouvi Errado E o meu eu Foi que Meu santo é forte Eu não tenho medo Da sorte Se quiser pode até Uma festa Em que os sons Cores e sabores Sul-americanos Ganham um dos cenários Mais incríveis De todo o continente Localizada no meio De um patrimônio natural Da humanidade Corumbá é banhada Pelas águas do rio Paraguai Fundamental para a cidade O rio garante a sobrevivência De milhares de famílias Suas águas também impulsionam O desenvolvimento da região E nelas se sustenta O equilíbrio Da planície pantaneira Tamanha importância Faz do rio Paraguai O grande homenageado Deste 15º Festival América do Sul Pantanal Em todos os seus momentos A festa será dedicada a ele Que majestoso e cheio de vida Serpenteia o chão pantaneiro Levando consigo tantas histórias Encantos e mistérios Prepare todas as emoções Para o 15º Festival América do Sul Pantanal Veja a programação completa No site festivalamericadosulpantanal.ms.gov.br Em novembro Todos os corações Baterão mais forte em Corumbá O coração da América Gostou? Achou legal? Vamos para Corumbá Então você é o nosso convidado Para estar em Corumbá Festival América do Sul Está afim de ganhar essa panela Gentileza do supermercado Só o supermercado da família Loja número 1 Avenida Brasil 1792 No centro de Ponta Porã Loja 2 Rua Numbela Vila Numbela Vila Maria Auxiliadora Rua Numbela 351 Vila Maria Auxiliadora Amigos que estão curtindo e compartilhando A nossa programação Já já tem sorteio Na hashtag Sol Ponta Hashtag Time das Panelas Márcio Antônio já está acompanhando A Josi também Grande abraço Todos estão concorrendo A panela Gentileza do supermercado sol O supermercado da família 8 horas e 54 no Brasil 9 e 54 no Paraguai Por que que no sul A gente fala Tchê mas Tchê que barbaridade E lá no E lá no Rio de Janeiro Fala todo meio cantado E na Bahia Meio lento Tranquilo Despacito Como se fala no Paraguai Os sotaques do Brasil São destaque aqui No show de prêmios Com o Rafael Bataglia Conta pra nós aí Rafael Cê já se perguntou Por que é que existem Tantos sotaques no Brasil O que não falta São variações Na nossa língua portuguesa E nesse vídeo A gente vai explicar A origem de algumas delas Mas eu já adianto Não tem jeito certo Ou errado De falar nessa história não Dá uma olhada nessa palavra Aqui do lado Como é que você pronunciaria ela Porta Ou porta E essa aqui Você apostou sua grana No bolão Ou no bolão Pois é Se você mora em São Paulo Ou no Mato Grosso É bem provável Que você fale um pouco Diferente de quem mora no Rio Em Recife Ou em Porto Alegre Os sotaques surgiram Por um motivo óbvio Porque povos de vários lugares Diferentes Formaram o Brasil Ao longo de cinco séculos Pode colocar aí na lista Os imigrantes de Portugal Da Itália Da Alemanha Holanda Polônia Os escravizados De várias regiões da África E claro Os índios que já viviam por aqui É Gente de tudo quanto é canto O idioma português Aqui no Brasil Se transformou conforme Esses povos se misturavam Ou se isolavam Na hora de ocupar um território Foi o que aconteceu Com o famoso R Caipira A história do R de Porta Começa no século XVI Quando os portugueses Chegaram ao Brasil Naquela época Havia mais de 1.200 Idiomas indígenas E é claro Que a comunicação Entre os dois lados Foi complicada Olha o que dizia Uma carta de 1576 Enviada a Portugal Por Pero de Magalhães Gândovo Um historiador da época A língua de que usam Por toda a costa Carece de três letras Não se acha nela F Nem L Nem R Porque assim Não tem fé Nem lei Nem rei No século seguinte Padres e jesuítas Catequizaram os índios Que foram forçados A aprender a língua de Portugal Acontece Que não era nada fácil Para eles Falar o R dos colonizadores Foi dessa dificuldade Obrigado Obrigado Rafael Nós continuamos Com essa história de sotaques Aqui na programação Do show de prêmios Na segunda-feira Tem mais um pedacinho Com o Rafael Contando as histórias Dos sotaques Porque lá no sul É mas bate Que barbaridade E lá no norte É diferente Lá no Rio de Janeiro Também E em São Paulo Ou Mato Grosso Também é diferente A gente tem vários sotaques Time das panelas Muito mais carinho Pedro Juan E dedicação Pedro Juan Com o seu bichinho De estimação Centro Veterinário Pedro Juan Shopping com assistência veterinária Seu melhor amigo Se sente em casa Centro Veterinário Pedro Juan Banho e tosa E acessórios Consultas Exames Qualidade de primeira O melhor banho e tosa Da fronteira Toda região já sabe bem onde comprar Com qualidade ainda economizar Variedade com atendimento E preço baixo a todo momento Supermercado Sol Fazendo parte do seu dia a dia Supermercado Sol O supermercado da família Qualidade, preço baixo e bom atendimento É só no Sol O supermercado da família A primeira ampliação da cozinha era necessária Porque era uma cozinha muito antiga E não atendia o que nossos idosos necessitavam Antes era difícil Porque quando chove Chovia tudo em cima do fogão Agora está bem melhor Toda alimentação deles É baseada no cardápio da nutricionista E essa ampliação Separando as pias Tudo fica mais fácil Mais higiênico Mais fácil para poder servi-los Então o atendimento Para os nossos idosos acolhidos É extremamente diferenciado Depois de toda essa reforma Que o prefeito nos proporcionou Voltamos para encerrar a participação Nove horas no Brasil Dez horas no Paraguai Sorteando a panela de pressão Panelux Gentileza supermercado Só um supermercado da família Loja 1 Na Avenida Brasil 1799 Loja 2 Rurumbela 351 Vila Maria Auxiliadora E loja 3 Vai inaugurar Sabe aonde? No Marambaia No São Domingos Final do mês Com transmissão ao vivo Pela TV Web Ponta porém Forma Esta panela de pressão Agora no sorteio Online da nossa programação Maristela Machado Alô Maristela Machado Acaba de ganhar a panela De pressão Do supermercado Sol Nós voltamos na segunda-feira Mas continue conosco Porque no sábado Das 9h30 às 11h Na 9FM 96,9 Tem mais show de prêmio Sorteio de ingresso Para o Henrique Juliano A gente se vê Fique com Deus Porque Deus é bom O tempo todo Valeu? Hashtag sexto Tchau Wesley Mais informação Descontração E felicidade Liberdade Música no ar Você vai gostar Lili, o amigo do peito Garoto, sorriso Alegria da fronteira Mais amor e sinceridade Esse é o nosso jeito Lili o amigo do peito Lili o amigo do peito uncommolido Música no ar Luiz Henrique Bolilé Música no ar Lili, o amigo do peito